Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Jeito de Roça. Então, hoje vou tirar ali, o nome é o meu esposo, né? Tirar ali os cachos de banana que já estão na hora. E vou estar mostrando para vocês, aí a gente tirando o cacho de banana. Bora lá! Então, a gente sempre faz isso. Então, pessoal, aqui a gente tem quatro cachos de banana, né? Vai tirar os quatro? Não. Vai tirar aquele da ponta ali, ó. Vai dar para vocês verem. Vai tirar aquele cacho ali. E logo do ladinho desse cacho, tem um cacho de banana ali que o espiriquito está vindo comer. E os passarinhos. Os passarinhos, os sanhaços. Deixa eu pegar aqui que eu estou na claridade. Às vezes não dá para pegar direito. Então, aí esse cacho aqui a gente vai deixar para eles. E o outro, esse aqui, a gente vai estar tirando hoje, pessoal. Olha. E aí, eu vou mandar um abraço aí para o Marcelino do canal do Escolatinho. Gente, mas olha, é um cacho de banana. Meu Deus, olha para isso, hein? Olha, e essa banana é docinha. Essa daí, essa aí é banana prata. Banana prata, é muito doce essa banana. Muito gostosinha, gente. E aí? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E aí pessoal, eu tô voltando, também tô mostrando pra vocês aqui a horta, como tá, que tem tempo que eu não mostro, né? E a horta tá bastante bacana, a gente fez aqui umas modificações e vou tá mostrando pra vocês. Aí vai, olha, como está a horta. Tô começando a dar umas pimentinhas aqui. Olha aí pessoal, os pés de couve. Pés de couve, meu esposo deu uma limpeza, que tava com muita couve, então as folhas estavam ficando muito pequenininhas. Aí é o seguinte pessoal, tem que deixar elas assim com espaço, uma entre a outra, de um pé pro outro, porque senão as folhas ficam pequenininhas, não se envolvem. Aí ele deu uma limpeza aqui, uma boa limpeza, né? E deixou elas assim com espaço entre uma e outra. Colocou também esses bombuzinhos aqui, pra firmar, né? Pra dar mais um apoio. E agora elas estão ficando bonitas abertas, pessoal. As folhas estão ficando, olha, estão ficando lindas. Olha essa como tá. Aí você vê uma diferença quando você planta só a hortinha com a sua cor. É outro gosto. Aqui a gente deu uma limpeza também, que esse pé de couve tava muito cheião. E agora ela tá ficando assim, pessoal. Tá ficando mais bonito, né? A gente tirou um pouco do pé de couve que tava ali. E replantamos aqui, dando também um espaço. Essa aqui é a parte dos morangos. Esses morangos, pessoal, a gente põe aqui essa palha, pra quê? Pra quando ele começa a nascer, ele não ficar na terra. Se ele ficar na terra, ele estraga. Então, tá vendo aqui, ó? Ele tá em cima da palha. Se deixar ele na terra, ele vai estragar rapidinho, vai apodrecer. Então, a palha, ó, a serragem, né? Isso aqui não é palha, isso aqui é serragem, desculpa, pessoal. Isso aqui é serragem, pode serra, né? Então, a gente coloca pra proteger. Vocês podem estar colocando também capim seco. Tá vendo? Porque toda vez que ele pega na... Ó, tá vendo isso aqui, ó? Se pegar na terra, estraga. Entendeu? Aí, uma dica aí que eu dou pra vocês, tá? Olha essa aqui, pessoal. Enorme. Então, tá cheio de moranguinho, ó. Tá cheio de moranguinho. Esse aqui o bicho comeu, ó. Olha esse. Esse aqui já vou pegar pra mim. Delícia. Esse aqui, quem tá fazendo dieta, pode comer. Não tem problema não, pessoal. Passar uma agulha ali. E aí? Muito bom, pessoal. Moranguinho maravilhoso. Então, pessoal, é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. E aí? E aí? Amém.